Jacó se apaixona pela filha de Labão, Raquel. Eu acho que foi amor à primeira vista, literalmente. Ele vê ela próximo do poço de água e se apaixona por ela. Aí ele descobre quem ela era, justamente a filha de Labão, e pede imediatamente a mão dela em casamento e recebe, mas com um preço nada barato. Ele teria que trabalhar por sete anos antes de ganhar a mão dela, e ele aceita sem condição nenhuma. Jacó cumpre com a palavra. Mas o tio Labão não, e engana o sobrinho. Jacó, ele amava Raquel, ele queria se casar com ela, mas Labão, ele vai e coloca como primeira esposa a Lia, que não tinha culpa nenhuma na história, ela acaba sendo, talvez, forçada ou obrigada a casar com Jacó. E como é que o sogro, Labão, acabou enganando Jacó com Lia? Quando chegou o dia do casamento, eles fizeram um casamento tradicional da época, e a noiva tinha um véu. Também pode ser no noite, é escuro, eles fazem toda a cerimônia do casamento, e o casal vai para o quarto, e no dia seguinte, quando Jacó acorda, ele olha que quem estava do lado dele não era Raquel. Quem é que foi enganado? Quem é o enganador aqui? Para mim é o Labão, e não o Jacó. Jacó se revolta. E ele volta indignado para o seu sogro Labão, dizendo o que estava acontecendo. E Labão diz que naquela época, naquela família, a tradição é que a irmã mais velha teria que se casar antes da irmã mais nova. A gente vê que eles sempre davam preferência ao primogênito, aqui no caso, a irmã mais velha deveria se casar antes. E ele diz, bom, mas eu quero me casar com Raquel. E Labão diz, pode se casar, mas tem que trabalhar mais sete anos. Então, na realidade, ele vai acabar trabalhando 14 anos por Raquel. É interessante porque até então ele tinha enganado, enganado o seu irmão, enganado o seu pai, e ele chega a Padarã e ele vai ser enganado agora pelo seu sogro. E tem um texto que vai dizer assim que o sogro mudou, parece que dez vezes, uma figura também, né? Dez vezes o salário dele, porque o sogro colocava determinado tipo de salário e Deus abençoava Jacó. E aquilo revertia-se contra o sogro. Então, quem é que está enganando aqui? Não é o Jacó, né? Ele dizia, as ovelhas que nascerem nesta cor aqui serão tuas, as ovelhas que nascerem nesta cor são minhas. A porcentagem dele seria assim, né? A comissão dele. Começa a nascer só ovelhas daquela cor. Então, acho que ele também recebe uma lição de Deus através disso, e isso, juntando a visão e juntando as experiências que ele tem em Padarã, ele muda a sua vida e muda os seus caminhos e volta, sem dúvida nenhuma, uma pessoa diferente. Quando ele vem aqui pela segunda vez, ele já vem com uma conexão ainda mais forte com Deus. Ele trabalhou realmente sete anos por Raquel, e o texto diz que se passaram como poucos dias aos seus olhos, pelo tanto que ele amava. Ele casa com Raquel, e quando isso acontece, o que a gente diz? Amém? Graças a Deus, agora está tudo certo. Não é bem assim. Em meio a mais uma fuga, Raquel rouba os ídolos do pai. Uma atitude que a faz parecer idólica. Mas achados arqueológicos revelam o porquê ela fez isso. Os tabletes de Nuzi, eles mencionam que se uma pessoa tinha uma propriedade, essa propriedade, ela era uma comprovação de que a propriedade pertence a determinada pessoa, é se ela tivesse um ídolo, e esse ídolo era como se fosse a escritura para aquela pessoa. E isso é interessante na história de Jacob, porque muitas vezes, quando a gente lê o texto, a gente não entende por que a Raquel rouba os ídolos do pai. Algumas pessoas no passado, antes dessa descoberta, achavam que ela era, talvez, pagã, e ela adorava outros deuses, diferente do deus Jacob. Com essa descoberta, especialistas concluem que Raquel carregava o que representava as escrituras das terras do pai. Jacob e Labão entram em acordo. Eles estabelecem um pacto, Labão e Jacob, onde eles riscam no chão uma linha, colocam um monte de pedras e falam, daqui para cá, você nunca mais passa e nem eu vou passar para lá. Eles tinham certeza que Jacob nunca voltaria para reivindicar a terra, porque eles fizeram um pacto de não passar aquela linha novamente. E, de fato, é aí que marca, inclusive, a história de Israel com a Mesopotâmia. Nesse momento, Jacob escuta a notícia de que o seu irmão Esaú está vindo para encontrar você. Ele fica desesperado, porque todos os fantasmas do passado não foram resolvidos. E agora ele vai encontrar o Esaú. E quando ele vai encontrar o Esaú, ele fica apavorado e tenta livrar a cara da família. Ele vai do outro lado do Rio Jordão. Quando ele está atravessando para livrar todo mundo, surge um guerreiro inesperado que começa a lutar com ele. Como é que começou a luta? A luta começou quando Jacob vai e busca lutar com o anjo. Ele talvez já soubesse que aquela pessoa fosse um anjo. E eles realmente vão lutar por muitas e muitas horas. E o anjo, vendo que ele não estava conseguindo vencer a Jacob, ele vai fazer um ato de tocar na coxa, no nervo da coxa de Jacob. E assim, ferindo ele, ele começa a ganhar vantagem. Qual é o teu nome? E ele disse. Jacó, então disse. Não se chamará mais o teu nome, Jacó. Mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Houve contato físico. Agora, o ponto de destaque, na minha compreensão, é que ali ele teve mais um encontro com Deus. E aí o narrador te revela que Jacó não quer deixar o anjo ir embora sem abençoar ele. E de repente, esse personagem que passou a vida inteira roubando a benção, roubou a benção do irmão, tentou roubar o direito à primogenitura do irmão, tentou, nas lutas com o tio dele, de repente, esse cara procura uma benção só para ele. Jacó tinha muita sede da benção de Deus, principalmente depois que ele tinha recebido a revelação, a visão em Bet-El. Mas Jacó faz isso, às vezes, da maneira equivocada. Ele quer a benção de Deus, mas ele busca isso à força, e não através de orações sempre. Ele vai descobrir que ele não vai ser nada sem a benção e a proteção de Deus. E aí ele diz, eu quero saber o seu nome. O anjo não disse, mas eu vou mudar o seu. Agora você vai ser Israel, por quê? Que coisa estranha. Você lutou com Deus e prevaleceu. Como assim? Se ele sai machucado, mancando, vem ser o quê? Aí que vem a grande vitória do herói da fé. A gente só vence quando Deus pega a gente de jeito. Agora, como Israel, ele vai representar uma grande nação. Já não é mais o Jacó. Que alguns dizem, então, agora deixou de ser enganador, agora ele vai ser chamado de Israel. Aqui nasce o nome de Israel, que seria algo como o príncipe de Deus, ou aquele que lutou com Deus. A grande lição de Jacó foi realmente ver quão grande era a promessa de Deus e quão grande ela poderia se tornar. Mas isso também dependia dele. Ele dependia de corrigir as suas ações. E ele faz isso. Mas quando ele volta, a primeira coisa que ele vai fazer é encontrar com seu irmão. Um reencontro que, mais uma vez, iria trazer uma grande transformação para Jacó. E aí E aí E aí